Ô Josias, vamos falar do Fufuca, porque tem notícia relacionada ao Fufuca. Hoje foi manchete do Jornal Globo, o Uau também já está dando aqui a repercussão sobre essa apuração do Jornal Globo. O Ministério do Esporte liberou 4 milhões e 700 mil reais para a construção de uma arena no Maranhão e foi um convênio assinado no começo do mês para construir essa arena esportiva de quase 5 milhões de reais no município de Peritoró. E o que chama a atenção? Esse é o município de 20 mil habitantes do Maranhão, que é o reduto eleitoral do Fufuca. A verba foi liberada às vésperas da posse do novo ministro, que foi o deputado federal mais votado, onde? Em Peritoró. E todo mundo discutindo agora o que significa essa construção desse estádio, essa liberação da verba. O empenho da verba para a construção da futura arena ajuda a colocar o Maranhão na liderança das verbas direcionadas pelo Ministério do Esporte no início desse mês, quando já estava anunciado que teria essa mudança no Ministério do Esporte. Entre os dias 4 e 6 foram destinados 73 milhões de reais para os municípios brasileiros, sendo 11 milhões para o Maranhão, o estado do Fufuca. A data do último empenho coincide justamente com o dia em que então a ministra Ana Moser foi comunicada pelo presidente Lula de que ela deixaria o cargo. E os recursos fazem parte dos 211 milhões de reais que a pasta herdou com o fim do orçamento secreto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi para o Ministério, mas aí acabou seguindo o curso do Centrão nesse sentido. O que significa isso em Josias? Faz sentido a construção desse estádio nessa cidade de 20 mil habitantes? Evidentemente não faz sentido, não é, Fabiola? Este caso, Fabiola, como tantos outros, ajudam a compreender a natureza do relacionamento político do governo com o Centrão. O presidente Lula sabia o que estava fazendo quando deu posse a portas fechadas para esses ministros do Centrão que se achegaram agora a novos cofres na esplanada, entre eles o André Fufuca. Só que fechar a porta do gabinete na hora da posse não significa que o Centrão vai manter fechada a porta do cofre. O cofre está sendo aberto. O mau cheiro chega antes do ministro, Fabiola. Todo mundo já sabia o que ia acontecer no Ministério dos Esportes. Então, a atmosfera ficou mau cheirosa antes da chegada do Fufuca. E o que está acontecendo agora é a materialização do escândalo. É óbvio que a prioridade do governo não deveria ser, na área esportiva, construir um estágio no município de Peritoró, que só existe para efeitos de rubrica orçamentária no Ministério dos Esportes, porque é a cidade onde o ministro André Fufuca teve sua maior votação no ano passado. E fica claro também, Fabiola, esse dinheiro, os 4,7 milhões liberados para a construção desse estádio em Peritoró, isso foi liberado às vésperas da posse do ministro. Portanto, ainda na gestão da ministra Ana Moser. Fica evidente que a ministra Ana Moser, ela entrou no jogo tarde demais. Ela começou a liberar as emendas provenientes do antigo orçamento secreto tarde demais. E levantou a bola para o Fufuca no instante em que o Fufuca já estava praticamente cortando ali na rente à rede, já prestes a tomar posse e já organizando o encontro que ele teve com o prefeito lá de Peritoró, o doutor Júnior, um correligionário dele. E mal a verba foi liberada, ele já estava tirando foto com o prefeito lá em Peritoró. O que isso significa de grave, Fabiola? Primeiro, isso daqui é um escândalo esperando para ganhar as manchetes. Vamos ver agora como esse dinheiro vai ser aplicado. Se for no mesmo padrão do ministro Juscelino Filho, lá o ministro Mangalarga das Comunicações, daqui a pouco a gente vai estar noticiando aqui a entrada da Polícia Federal nesse caso. Agora, isso é um prenúncio do que está por vir, como você realçou, Fabiola. Há 211 milhões de reais em verbas do orçamento secreto que estão lá à disposição do ministro Fufuca para que ele realize investimentos do interesse do Centrão. 11 milhões já foram para o Maranhão, dos quais 4,7% lá para Peritoró, para o Fufucão. Tem que ter esse nome, o estádio lá de Peritoró não pode ganhar outro nome senão Fufucão. Então, além do Fufucão, foram lá 11 milhões para o Maranhão e existem mais 200 milhões. Tem 211 milhões de verbas do orçamento secreto para ser investido sob a gestão do ministro Fufuca. A Ana Moser tentou segurar isso, tentou aplicar em projetos mais condizentes com o interesse do esporte nacional, Fabiola. Caiu. E agora o ministro André Fufuca está ali na beira do cofre, abrindo a porta. O Lula fechou a porta no dia da posse, a porta da sala, mas o Centrão agora está abrindo os cofres do Ministério do Esporte e não está aplicando o dinheiro, Fabiola, numa linha que interesse à sociedade brasileira. O interesse público aqui é muito pequeno, Fabiola, quase inexistente, eu diria. A reportagem já está na nossa página também, é importante a gente ver os detalhes disso. Mas o caminho do dinheiro, segue o dinheiro, como a gente já ouviu aqui também vários investigadores falando, segue o rumo do dinheiro que você chega até lá.